Ó, eu tô com 6 mil coins, 6 mil, e se você quiser entrar aqui no csgo.net, utiliza o cupom Saulo, é claro, 40% de bônus, 40% de bônus, se você depositar por exemplo 100 dólares, era pra você receber 720 coins, só que usando o cupom Saulo você vai receber mais de mil coins, então tipo, usa o cupom Saulo sempre que você for depositar, além disso você tem a vantagem de participar dos sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de novembro são 5 facas feias no valor de 13 mil e 400 reais, e pra participar é só usar o cupom Saulo aqui no csgo.net e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição, vamos lá mano, velho, eu vou tentar fazer o que, o contrato, vamos, vamos fazer o seguinte, já tive uma ideia mirabolante na minha cabeça aqui, vamos abrir 10 caixas dessa Hyperknife, e aí tudo que vier nessas 10 caixas a gente faz um contrato, vamos abrir aqui, primeira vai, tudo que vier nessas caixas é contrato, já veio uma boa slaughter, velho, e é cara, 1800 coins, eu falei que eu ia ficar com tudo que eu ganhasse na caixa, não foi isso que eu falei, guys? tudo que eu ganhar, eu fico, não é isso? tudo que eu ganhar, eu vou ficar foi, aham tá, já abri duas, uma foi abalo e a outra foi good vamos ver essa daqui podia passar, né? mais uma bala, mais uma bala ok, essa Gucci vale 910, ok, 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 ok para, para, para na Gucci, para na Gucci, nossa, essa daqui é o maior abalo de todos, velho essa caixa aqui, sendo bem sincero, eu não gosto muito dela, porque a chance de você ganhar uma faca nela, é muito melhor você tentar aprimorar, tá ligado? tipo, você tem aqui 25% de chance de profite, mas de vir 2x, o valor é só 4%, é muito melhor você tentar vários tiros no aprimoramento mentira, eu gosto pra caralho dessa caixa, velho nunca critiquei essa caixa não como, velho, no final das contas eu estava com 5 mil, né? é, foi elas por elas mano, eu tenho que fazer isso aqui mesmo? foi, foi ó, não deu não deu, isso é um sinal, né? ó, vou tentar até de novo aqui para vocês verem que realmente não vai, ó ó, não foi vamos fazer um aprimoramento então só com os itens vermelhos, então, ó só com os itens vermelhos, sem as facas dá mil coins, mil coins foi mil coins virou 3.600 e teve 4, irmão nossa, se tivesse ido, velho se tivesse ido tudo, velho, ia triplicar mano, ia vir uma skin de, sei lá, 15 mil mano, god, god, god mano, eu já posso parar agora 8 mil coins, eu comecei com 5 agora eu não sei se eu meto louco, tá ligado? se eu meto louco, se eu tiro vai, vamos tentar ah, velho mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar pegar alguma skin para vocês de uns 200 dólares para sortear nesse vídeo 120 vamos tentar aprimorar essa Gucci para alguma de uns 200 e poucos dólares, tá ligado? nossa, talãozinha, velho a talãozinha imagina se ela vem blue jam bora, vamos tentar bala, bala, velho 2016, ela custa vou vender essa daqui vou tentar vários de 5% vai que algum entra, né? né? 5% F sorteio não, pô, vou pegar, vou pegar vou pegar essa faquinha para vocês, velho confia 5% e um sonho, velho pô, eu vou ripar tentando pegar uma faca para sortear, velho isso que é humildade, né, velho 10%, né, velho hoje é dia dos 10% falei god, 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 god já peguei a faquinha aqui para o sorteio peguei a faquinha do sorteio e vou tentar uma loucura vou tentar uma loucura e eu quero uma loucura uma loucura a Alpidra 33% a Dragon Lore velho, 11% de chance de ganhar uma Dragon Lore eu já peguei a faca para sortear para vocês ela já está garantida velho, eu vou eu vou arriscar eu vou arriscar foi puta que porra chama, porra caralho eu estou falando, velho hoje é o dia é isso, porra pega pega a Dragon Lore, irmão pega a Dragon... ah, não mas eu vou pegar depois eu vou pegar depois deixa ela quieta aqui deixa ela quieta aqui que eu vou pegar depois chegou a talon suas chegou a talon... nossa, velho vamos ver essa talon dentro do jogo vamos ver essa talon dentro do jogo meu amigo da hora o playside dela o playside dela está da hora é de vocês essa faquinha, irmão é de vocês é de vocês, papi para você participar do sorteio dessa talon é muito fácil é só deixar o like nesse vídeo arrebenta o like se inscrever no canal ativar o sininho de notificações e comentar comenta que eu vou sortear aí um comentário para levar essa talon para casa, velho mano, aqui está uma Dragon Lore Factory New para vocês verem claro que não vai vir a Factory New para mim, né eu não sei qual que deve vir mas, mano, essa é a skin mais linda de alpe do jogo ela é perfeita ela é perfeita 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 ah, eu vou ficar solicitando a madrugada inteira, velho eu não vou dormir ainda eu não vou dormir até pegar essa porra eu vou ficar solicitando igual um doente caralho, eu ganharia ela com 1% mano com 1% eu ganharia ela ó, provavelmente ela vai vir Field Tested, guys Field Tested ela vem assim, ó mas essa aqui é uma Field Tested toda arrebentada, né vamos torcer para ela vir com um floatzinho um pouquinho melhor isso é louco isso é louco isso não vai vir veterana porque a veterana é 2 mil doll tá ligado? 2 mil aqui o site está falando que é 4 e 400 se pá que existe um mundo que vem ainda minimal era, viu existe esse mundo porque a gente vê que o site sempre fala mais barato do que a skin realmente vale ele sempre fala ah, a sua skin vale igual aqui, ó tá falando que vale 280 dólares 280 dólares vamos ver quanto que realmente vale essa faca que eu peguei para vocês no sorteio ela vale na verdade 307 dólares e o site falou que ela vale 280 mano, é isso, guys conseguimos uma Dragon Lore com 10% de chance, né 11% de chance caralho, que doideira a gente utiliza o cupom Saulo para ter os 40% de bônus fechou? eu venho nessa um beijão do Saulo para todos vocês participa do sorteio da Talon tchau beijão fui FAMÉ FAMÉ